A CIDADE NO BRASIL Em cada minuto passado, mais um caminho que se descobriu Em cada soldado tombado, mais um sol que nasce no céu do Brasil Aqui nós todos aprendemos a viver, demonstrando valor Pois o nosso ideal, é algo que nem todos podem entender Pra lutar contra o mal Ser policial, é sobretudo uma razão de ser É inventar a morte, mostrar-se um forte no que aconteceu É inventar a morte, mostrar-se um forte no que aconteceu Em cada pessoa encontrará, mais um amigo para defender Em cada ação realizada, um coração pronto agradecer Em cada ideal alcançado, uma esperança para outras missões Em cada exemplo deixado, mais um gesto escrito em nossas tradições Aqui nós todos aprendemos a viver, demonstrando valor Pois o nosso ideal, é algo que nem todos podem entender Na lutar contra o mal Ser policial, é sobretudo uma razão de ser É inventar a morte, mostrar-se um forte no que aconteceu Em cada instante da vida, nossa polícia militar Será sempre enaltecida, em sua glória secular Em cada recanto do estado, deste amado rio de janeiro Faremos ouvir nosso grado, o grito eterno de um bravo guerreiro Aqui nós todos aprendemos a viver, demonstrando valor Hoje o nosso ideal, é algo que nem todos podem entender Na lutar contra o mal Ser policial, é sobretudo uma razão de ser É inventar a morte, mostrar-se um forte no que aconteceu Urra! 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 Urra!